Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo, aqui, no seu canal de notícias no YouTube. Trazendo as últimas informações sobre a vida dos famosos. De acordo com o site de informações a Gazeta, morreu após se afogar em uma lagoa de Barra do Riacho, em Aracruz, no norte do Espírito Santo, o jovem Thales Soares de 28 anos. O pai de Thales Soares, que estava com ele no momento do afogamento, contou que o jovem trabalhava em uma academia do município, e estava participando da seleção do corpo de bombeiros de São Paulo. Como a segunda etapa era prova física e incluía natação, ele foi até o local treinar. Após mergulhar, ele não voltou mais à superfície. O corpo do jovem foi encontrado por moradores da região. A polícia civil informou que a ocorrência foi registrada como afogamento e está em andamento. O corpo da vítima foi encaminhado para o serviço médico legal de Linhares para que seja feito o exame cadavérico, que vai apontar a causa da morte. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos.